O sonho é muito aí, achei mais a sério, qual que é? É aquela que é meio repom, começa no fá e tal, faz aí querido. O sonho é muito bom, mas a vontade da vida na vida atrás, tudo de meu filho com mal e tal, faz aí na frente meu filho, me estuprindo e não há. É novo na, só que eu falo, como que faz, o som é com uma alma, nem consegue ver, eu sei por isso que é tão difícil, eu tô com certeza, 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 vou sempre julgada, eu sempre queira, eu sempre queira, eu sempre queira, eu sempre queira, só também sugaria, não tema você, empresaria, eu vivo com você, Encontra-me desde que eu falecer, o sonho é que eu quero escutar, A gente existe um milhão de pessoas, só protestar, E a M.C. que é verdadeiro, chama-se a animar, Eu me arrasto, e me fico pra ativar. Pra mim, ao nome, nem tudo pode afrontar, Algumidade se prevalece em qualquer lugar, E mesmo que a casa tenha, nossa alma já mais me arrasta, Nem mesmo o céu, eu sei. A gente não disse pra ir prestar atenção, Vemos quando o que é pra te amo, os velhos, Deu mão, pulando e descoberta do tom, Eu mais além, a minha abratação e cultura, Só pra eu virar para lidar, O meu coração roubado, Cristianamente, o que é que eu não estou? Consiliente, comparação, sobe na vida, Eu vou responder, só! As ruas escuras, está, Cada vez que a frente, E na novidade, estou aqui! Nossa protocolo, então quero escutar, Se existe um milhão de coisa, só protestar, E eu me sigo a vida dele, tá mais animado e mais E quem vai chegar? A minha mãe se pode acordar, o meu braço chama de qualquer lugar E mesmo que a terra vai contar, o meu braço vai estragar E nem eu me sei mais se dá Foco para o seu poderá, formar os povos, só por foco e bom Todos não, com a peca, com essa apoio e bom, satisfação, você vem chegar A gente fica um salão, com o seu rio, então, se eu não te ensinar E eu não me lembro, então, se eu não me lembro, então, se eu não me lembro Todos te dão, porque não, eu vou mostrar e não vem da nação O meu braço bom, sempre suar, sempre na expressão, nunca vão lá, o seu enganar E eu não me lembro, toda dor me fez parar Já vou gritar, menina, menina, o que passou, que sou As águas vão rolar, os sonhos que prevaleceram Pensa que o mais vai acontecer Acaba com o refrão, pois, né? Agora, vou botar o refrão Agora, só somente, eu quero escutar Na intensição de casa, só vou acessar E eu ensino, é verdadeiro, que jamais é animado, animado Ele tem que planificar A minha honra, me lembro, onde eu vou falar Me arrumar, que prevaleça, qualquer lugar 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 Tá pra acabar isso aí? Da hora, isso aí não acertou, hein, mano? Isso aí tá arredondado